Foi deflagrada nesta quarta-feira a operação Caronte da Polícia Federal, o que vem a ser. O objetivo foi cumprir dois mandados judiciais de busca e apreensão em governador Ladares e um na cidade piedade de Caratinga, ambas aqui no leste de Minas. As investigações apuram o envolvimento de integrantes de um grupo com a migração ilegal de uma brasileira que morreu após a travessia da fronteira do México com os Estados Unidos da América. As buscas foram para identificar os integrantes do grupo que promoveu a migração ilegal da brasileira e verificar se existem, então, evidências de que houve realmente omissão de socorro na morte dela, o que pode, então, ensejar em indiciamento dos envolvidos por homicídio, a pena para quem promove a migração ilegal, varia de dois a cinco anos de reclusão e multa. E se ficar configurada essa questão da omissão de socorro, certamente responderão pelo capítulo que diz respeito ao homicídio também. Se assim entender o inquérito e o seu fechamento através do relatório da autoridade policial, que é o delegado. A Polícia Federal tem trabalhado muito aqui na região a respeito desse tema. Olha lá, a quantidade de dinheiro. É dinheiro estrangeiro, né, Bebiano? Eu reconheci aquele dinheiro verde ali. Não, o nosso está aqui do lado de cá. Aquele verde ali, eu reconheci esse dinheiro. Ele é bem-vindo em qualquer bolso, né? É, mas tem outro lá, outro tipo de dinheiro. Olha que tantão disseram de 200, cruz-creve. Aqui.